Hoje, quarta-feira, dia 21. Hoje é um dia importante. Hoje é também o dia de Tiradentes. Um homem que na sua época deixou a sua marca registrada na forma de pensar, na forma de agir, de falar, mas muitas pessoas ainda não conhecem a verdadeira história de Tiradentes. A gente vai conversar hoje com o professor Everaldo Lins, que é professor de filosofia, mas que também conhece a história de Tiradentes. Ele não era pobre, a família dele tinha posses. Não era tanto assim, mas naquele período, século XVIII, ele é um homem do século XVIII. Ele é o quarto filho de sete filhos. Ele é o quarto do senhor em português, português de nome senhor Domingos, Domingos da Silva. Daí o nome Joaquim José da Silva. E a mãe brasileira, dona Antônia, Antônia Xavier. Com o surgimento da república, século XIX, 1889, há necessidade de um símbolo, um representante, para esse sistema, digamos assim, político que surge. E aí aparece a figura do Tiradentes, de Joaquim José da Silva Xavier. Ele, na verdade, também foi um homem que, nessa época, ele não tinha muito, vamos colocar, como papas na língua. Ele falava o que pensava e isso acabava gerando uma certa revolução na época. Sim, ele foi uma pessoa, ele não teve muita, vamos dizer assim, formação acadêmica. Ele não teve estudo formal. Então, ele foi tendo, juntamente com a elite da época, digamos assim, senhores de terra, empresários, intelectuais, mas ele frequentava esse grupo e aí ele foi absorvendo ideias de emancipação e propagava essas ideias. Essas ideias foram suscitando um certo incômodo por parte do sistema, como eu dizia assim, sistema político da época, que era, portanto, a monarquia. Era o rompimento entre Portugal e Brasil, especificamente a província de Minas. É bom dizer que é especificamente na província de Minas Gerais, aquelas ideias. E, então, isso resultou em conflitos de ambas as partes. Os defensores da república, os que tinham ideias, porque as ideias republicanas estavam vinculadas a uma corrente filosófica que a gente chama de positivismo. Essa ideia de inconfidência, essa palavra tem um cunho pejorativo, inconfidência estaria vinculada a uma infidelidade por parte desse grupo em relação à coroa, vamos dizer assim, à monarquia. E aí alguns estudiosos, diria que seria mais interessante chamar de conjuração mineira. Mas aí fica para as polêmicas acadêmicas. Os militares acabam comemorando esse dia e, de uma forma, reverenciando a ele. Tanto é que o Deodoro era militar, então é natural que o Tiradentes represente, que ele fazia parte dos dragões, que era uma cavalaria, era, digamos assim, a expressão militar do século. Ele foi um militar importante e passou a ser um símbolo para as polícias, civil e polícia militar. O Tiradentes não vem assim, do nada. Ele vem como um símbolo, como uma representação. Mas era um homem com falhas, com qualidades e falhas, que é natural em todos nós humanos. É uma pessoa que observava o andamento político administrativo do Brasil. Porque ele propunha ideias de... Ele queria um... O Tiradentes tinha um ideal para, vamos dizer assim, chamar de Brasil, né? Ele tinha um ideal para o povo brasileiro.